Todo violonista, todo guitarrista gosta de solar, né? É muito legal, né? E eu vou te passar um exercício super 10 Pra tirar você dessa dureza Melhorar e acelerar o processo de solo pra você Um exercício simples em duas cordas apenas A gente vai discorrer em todo o braço do instrumento aqui Fechando uma oitava certinha Dentro da escala, sempre com duas cordas, tá bom? Só antes da aula, claro, deixa o seu like aqui Pra contribuir aí, ó E a gente se manter por aqui vivo E eu já quero ir direto pro assunto Porque eu sei que você tá ansioso pra tocar violão Pessoal, bem simples Eu aprendi esse exercício E depois que eu pratiquei esse exercício Facilitou um monte de coisas Eu nem vou falar muita coisa aqui Sobre tríade, sobre exercício de tétrade Que eu descobri Sem falar a habilidade técnica Que é uma coisa muito importante, né? Você ter recurso técnico Pra fazer os seus solos Então é o seguinte, ó Vamos direto ao assunto Pessoal, tá tocando em fá? Você tem as duas cordas de baixo, ó E os lugares onde você vai tocar é aqui Primeira casa Terceira casa Quinta casa Sexta Oitava Décima Aqui Décima A segunda A corda Décima Primeira E embaixo Décima segunda E cai no fá novamente, ó Então é isso aqui Ok? A gente vai fazer um exercício Sobre esses lugares aqui, ó Então vai ser assim, ó Você vai colocar dedo indicador Na segunda corda, ó E vai tocar Um, três, cinco Embaixo também Um, três, cinco Maravilha, né? Um, três, cinco Um, três, cinco Ok? Agora você vai colocar o indicador Começando pela terceira casa E vai tocar Três, cinco, seis Embaixo Três, cinco, seis Ok? E começando do começo, ó Agora a gente vai começar pela quinta casa, ó Cinco, seis, oito Embaixo a mesma coisa Cinco, seis, oito Ok? Sempre grupinho de três cordas Três notas por corda Do começo Um, três, cinco Um, três, cinco Três, cinco Seis Três, cinco Seis Cinco, seis Oito Cinco, seis Oito Tá pegando, né? Agora começa pelo seis Seis Oito Dez Seis Oito Dez Essa abertura dos dedos aqui, pessoal Vai te ajudar muito Toque Não a ponto de fadigar os dedos De cansar, sabe? De ficar exaustos aí Não, 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 não Faça isso Toca um pouquinho Relaxa Alonga Descansa um pouquinho Ó E volta Isso vai formar Dentro No teu braço Um ambiente Uma maneira correta De tocar As notas aqui, ó Ter isso aqui Né? Então Vai usar muito isso aqui, tá ok? Continuando Ó Começamos pelo um Um Três Cinco Um Três Cinco Aí passamos pelo três Três Cinco Seis Três Cinco Seis Aí passamos pro cinco Cinco Seis Oito Cinco Seis Oito Aí passamos pro seis Seis Oito Dez Seis Oito Dez Tá bom? Ó Seis Oito Dez Seis Oito Dez Agora aqui É Oito Dez Lembra que na segunda corda aqui é onze, ó Oito Dez Onze E a outra é doze E aqui vai ser oito Dez Doze Então vai ser isso aqui Tomar esse cuidado aqui Quando chegar na oitava casa, ó Ok? Ó Oito Dez Onze Oito Dez Doze Oito Dez Onze Oito Dez Doze E agora começa pelo dez Dez Onze E treze Né? Dez Onze Porque a escala segue E treze E embaixo Dez Doze E treze Dez Doze E treze Em cima Dez Onze Treze Embaixo Dez Doze Treze E aqui chegou no Fá novamente Que é a oitava, né? Ó Entendeu? Então fazer tanto ascendente Como descendente Ok? Tá tocando em Fá Vai usar isso aí Música Música Se inscreva no canal Você vai ocupar muito isso aí, né? Então, tanto o ascendente quanto o descendente praticar, né? Depois, se você quiser transportar para outros tons O mesmo movimento que você fez aqui Você faz, por exemplo, vai fazendo o sol Então, você começa no sol O mesmo movimento, ó É a escala do sol No lá, a mesma coisa Tá ok? Maravilha, né? Conta sempre com o professor Sidmar aqui Sempre trazendo conteúdo Para deixar você aí pedalando aí no violão Tá ok? Que beleza, né? Deixou o seu like já? Então, deixa o seu like lá E comenta aí embaixo Se você tem alguma sugestão De algum conteúdo para eu passar E conta para mim qual é a sua dificuldade Tá ok? Forte abraço Deus abençoe Sua vida, seu coração E a gente se encontra na próxima aula Se Deus quiser Até lá Tchau